O DG, conhece o árbitro que vai atuar o jogo aí? Não conheço, mas vim falar que ele é bom, hein? Ah, espero, né, cara? Eu até vou lhe dar uma conversativa com ele. De novo, boleto? Todo jogo tu quer ir no ouvido do árbitro de boa. Não, cara, só pra conversar de boa. Ele tem que saber que o 10 em faixa sou eu, né? Ele sabe o trabalho dele, pô. Deixa os caras. Ah, cara, tem que me respeitar, mas vou conversar de boa com ele ali. Ah, sabe, sabe. Ô, professor, opa, tudo bom? Sou o capitão do time, hein? Certo. E eu queria falar com o senhor do jogo aí. O que que tem no jogo? É, porque o senhor é um cara muito ligeiro e o zagueiro tá sempre me marcando. Não, pode ficar tranquilo. Pode finalizar, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Joga teu futebol. Não, 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 não. Não, 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 não. O professor, por estar bem a atenção, né? Não, 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 não. Pode ficar tranquilo. Não, porque a marcação em cima de mim é a marcação de serra. Não, 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 não. Não, 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 não. Joga o teu futebol. Ei, lá, mata lá. O que é o professor? Ei, professor, vai jogar. Aí, ó. Ei, abriu. Não, não, professor. O cara aqui, ó, tá puxando, puxando aqui. Não, 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 vai jogar. Vai jogar. E aí, joga, professor. Não, 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 não. Chega. Viu, cara? Ei, ei, ei. Viu, atirei. Falta, professor. Falta, cara. Não foi fato, cara. Não foi fato. Ô, professor, vamos ser mais coerentes, né, cara? O que é isso? Falta clara? Que critério o senhor usou pra dar essa falta? Acabou a reclamação. O senhor já apitou aonde? Acabou a reclamação. Eu vou te dar amarelo. Apitou aonde? O professor tem que ser coerente, né? Vai jogar bola. Aquilo ali não é falta que nem na Europa. Vai jogar. Vai, vai, vai! O que é o professor? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O senhor está louco? Simulação, professor. O senhor está sem critério nenhum. Não, professor. Eu te falei que eu sou um cara habilidoso. Os caras marcam em cima e o senhor não dá falta. O senhor nunca conversou com outro jogador que falou outro idioma. O senhor já apitou a na Europa? Não, não, não. Respeita o professor. O senhor que me respeita. O senhor tem que ser coerente. O senhor tem que ser coerente, hein? Eu vou... Bolero! Deu! Deu, Bolero! É a última! A última! Ei! Falta da onde, professor? Falta da onde? Ei, ei, ei! Não, não. Dá ouvido para esse árbitro juvenil aí. Falta da onde, cara? Esse cara não apitou de dar nenhum, cara. Por isso que eu falo. Eu só jogo com jogador europeu e com árbitro europeu. Professor, e essa passada cansada, professor? Esse teu apito aí já pegou quantas horas de voo? Esse teu cartão amarelo aí já caiu na neve? Nunca, hein, professor? Nunca, hein? Ei, o senhor já correu nas gramadas europeu? Ei, o senhor já entrou em campo com a bola da Champions League? Ei, ei, professor? Fala, fala para mim. O senhor não tem critério nenhum. Não tem critério nenhum. Não, vai querer me expulsar agora. Senta que eu vou te expulsar. Vai querer me expulsar. Senta que eu vou te expulsar. Senta. Vou sentar aqui por que eu estou cansado. Senti a ponturra aqui por que eu vou descansar um pouco. Senão eu ia ficar ali. O senhor não me manda. E aí, professor? Não, não, foi pênalti. Não foi pênalti, aqui é um jogo de corpo, professor. Contato, não é contato. Não, não. O senhor tem quantas horas de voo pra dar esse pênalti? O senhor já comeu quantos lojas no avião pra dar esse pênalti? Isso aí não foi pênalti. Não, o dia que o senhor apitar, o senhor fala comigo. Eu vou te expulsar, sai. Eu não tenho critério nenhum. Sai que eu vou te expulsar. Não, não, não. Eu vou te expulsar, sai. Que expulsar? Que moral do senhor tem como me expulsar? Eu vou te expulsar. Não, o dia que o capitão jogou lá na Europa, o senhor fala comigo assim. Que expulsar? Não, não, não. Vai que sacanagem. Chega, chega. Não, vai fora. Não, chega, vai pra fora. Vai. Professor, professor, professor. O senhor foi muito ousado me expulsar ali, né? Saiu do banco e reclamou um pênalti claro ali. Pênalti claro. Eu falei, o senhor tá sem critério nenhum. Vamos ser coerentes, né, professor? Quem que tu é? Eu que te pergunto quem que o senhor é. Eu sou camisa 10. Sou o cara com bagunço. Não sou o professor do banco. Não vê o cartão dando show ali. O senhor quer apitar, quer me dar cartão. Não, quantos clássicos o senhor já apitou? Tu é quem? Não. Assiste a Champions League que tu vai saber quem que eu sou. Assina a revista Placar que tu vai saber quem que eu sou. Eu não te conheço. Não, eu que não te conheço. Quem tu é? Quem que eu sou? Não, tu não viu eu jogando? Eu sou um maestro. Eu sou o cara que dá show. O senhor tem que me explicar. Aquilo lá não foi em simulação. Ele me expulsou ainda. Não. Ei. Olha aqui. Não, ele já fechou a porta na minha cara. Olha aqui. Aonde que aquela ali foi simulação, cara? Eu fui pedalar pra cima do cara e ia dar uma lática pra esquerda da hora que foi com simulação. Claro que o zagueiro ia fazer a falta minha. Ele não ia conseguir tirar a bala de mim. Sou o cara muito ligeiro. O senhor já ficou com inveja porque o senhor não consegue driblar que nem eu. Isso aí é inveja. O senhor não jogou em lugar nenhum e não apitou em lugar nenhum. O senhor queria estar jogando com a 10. Queria estar no meu lugar. O senhor não tem o nome no vídeo. O senhor nunca foi pra Europa. O senhor nunca viajou de avião. Nunca deu bom dia, boa tarde, boa noite pra mesma aeromoça. Nunca ouviu uma aeromoça falar de Alize and Janimer? Juvenil. Professor? Professor? Ainda não entendi o porquê o senhor me expulsou e falou que aquilo lá foi simulação. Mas ainda nesse assunto, buleiro? Não, eu não estou entendendo os critérios que o senhor está usando. Tá tarde e eu estou cansado, buleiro. Não, se o senhor está cansado é de apitar o jogo desse jeito, né? Não tem mais. De fazer esse fiasco aí. Não, olha aqui. O senhor não vai me escutar. Professor? Eu quero entender o que está no seu cartão. Eu não estou entendendo o seu cartão. Eu não estou entendendo o seu cartão. Eu não estou entendendo o seu cartão. O senhor está de sacanagem comigo, né? Não, não, o senhor está de sacanagem comigo, eu não entendi aquela expulsão, simulação. Pô, professor? Não, professor? Não, o senhor não pode fechar a bola na minha cara. Eu quero entender, eu quero entender. O árbitro... Olha... Não dá para vencer. Ele não vai apitar em mais lugar nenhum. Teve sorte que apitou um jogo meu. Vai agora se vangloriar para os amigos dele. Ah, já apitei um jogo do boleiro. Sabe o 10 e faixa lá, aquele cara diferenciado que joga demais? Já apitei um jogo dele. Vai dizer que já expulsou. Me expulsou para isso. Não, eu já expulsei o boleiro. Vai querer meter essa passada aí. Vai ver que você nunca vai para a Europa mesmo. Bom dia, professor. Ah, eu estou ligando porque eu quero entender aquele cartão que o senhor me deu. Diz que foi simulação. Aquilo não foi simulação. Depois me expulsou. Eu quero entender os critérios que o senhor está usando aí, porque... Alô? 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 Olha só que cara ousado. Além de me expulsar, ontem ainda desligou o telefone na minha cara. Eu não acredito que tu ligou para ele para reclamar disso. Tu passou a noite inteira me incomodando. Tu é muito chato mesmo. Por isso que ele te expulsou. Se tu não parar, quem vai te dar cartão vermelho vai ser eu. Oh, o que é isso? Agora deu. Falou, árbitra. Que critério que tu tem para me dar cartão vermelho? Apitou aonde para me dar cartão vermelho? Me expulsa, me expulsa, me expulsa da sua vida. Chega, chega, chega. Quero ver tu achar uma camisa 10 que nem eu. Um cara que é carteador, um cara que bagunça. Um cara que fala outros idiomas. Me expulsa? Não, não dá para falar mais nada. Não, não está louco. Alô, Arnaldo? Eu só queria tirar umas dúvidas com o senhor.